E pessoal, nós já saímos das pirâmides, não estamos mais na zona arqueológica. Já estamos aqui no centro de Valladolid, que é o povoado onde fica o centro arqueológico, a zona arqueológica. E agora nós vamos almoçar, nós vamos almoçar aqui numa... num restaurante aqui da cidade, né? E aí eu quero mostrar pra vocês a comida típica que eles comem aqui nesse povoado, que tem uma fama maravilhosa. Todo mundo fala maravilha dessa comida e eu vou levar vocês aqui, se chama El Sassón de Valladolid. E bora lá conhecer o que eles têm aqui de tão maravilhoso. Tá aqui, gente, o restaurante é esse. El Sassón de Valladolid. E vamos lá almoçar porque nós estamos com muita fome. E aqui está o menu, gente. Vamos ver aqui o que eles têm pra... De bom. Aqui, gente, nós já escolhemos a nossa comida. Vai ser esse primeiro aqui, Popchuk, especial de porco, que é carne de porco. E a Cotini da Pepeville, que é o prato que as pessoas mais consomem, que é o mais famoso daqui, né? O prato aqui mais comentado. E o meu marido vai comer um sapicão de frango. Então, vamos esperar porque já estamos com bastante fome. Pessoal, chegou aqui a nossa comida. E olha só esse prato super servido, gente. Esse meu aqui é Popchuk de porco. É carne de porco com arroz. Vem uma saladinha aqui. E aí vem... Isso aqui é banana frita. E, gente, parece que está uma delícia, sério. E a minha sogra vai comer a mesma coisa que eu. Pedimos as duas o mesmo prato. Gente, está uma delícia. Meu sogro pediu cotinita, que é o prato mais típico daqui. E o meu marido vai provar o salpicão de frango. Minha filha apagou aqui. Dormiu. E, enquanto isso, nós vamos almoçar. E aí Minha filha apagou aqui. Pessoal, já saímos lá do restaurante. Já almoçamos. E nós estamos agora... Viemos dar um passeio aqui pelo centro da cidade. Porque daqui a pouco nós já vamos estar indo pra casa. Mas a gente ainda tem um tempinho aqui. A gente tem um tempinho aqui. E eu quero mostrar pra vocês como que é o centro aqui desse povoado. Porque é bem interessante, gente. A arquitetura, eles conservam, assim... Praticamente toda a arquitetura da cidade ainda é conservada, assim, no modelo bem antigozinho. E é bem bonito aqui o povoado. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Olhem só, gente. Como que é os locais, né? O comércio daqui. Olhem o tipo... Esse tipo de... Esse tipo de arquitetura a gente encontra na cidade inteira. Dá até nostalgia da gente passear, assim, pelo centro da cidade. Porque parece um passeio, assim, no tempo, sabe? É bem legal. Você subiu essa caixa, hein? Não, é verdade. Não, é verdade. E nós estamos andando aqui em direção à praça principal aqui do povoado. E lá tem uma igreja bem bonita que eu quero mostrar pra vocês também. E todo o estilo, aliás, da igreja, né? Também é bem interessante. Quero que vocês conheçam junto com a gente. E já estamos chegando aqui na pracinha principal. Olhem só, gente. Esse daqui é bem o centro do povoado, da vila, né? E olha, lá atrás tem uma igreja que eu acho linda. E aqui são as barraquinhas... Barraquinhas não, né? Lojinhas, assim, do centro. E aqui, gente, o mês de setembro aqui é o mês pátrio, né? Então, dia 15 de setembro eles comemoram a independência do país. E eles festejam muito, gente. E aqui toda a gente vê que os locais, todo o comércio já tá assim ornamentado por ocasião da independência. E olhem só. Todas as ruas ficam enfeitadas, coloridinhas com as cores da bandeira do México. Porque os mexicanos são extremamente patriotas. Gente, essa... Essa... Bolsinha que a senhora tá oferecendo aqui, redondinha, é pra colocar tortilha. As pessoas vão no comércio, compram as tortilhas e colocam dentro dessas bolsas de pano. Pra tortilha permanecer quente. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aqui é a pracinha, gente, pela parte de dentro. Aqui todas as praças são cercadas, são muradas. E aí a gente tem as entradas normais e a gente fica mais protegido, eu acho, né? A gente pelo menos tem a sensação de que tá mais protegido dentro das pracinhas aqui. Pessoal, e parece que tá tendo um evento aqui na pracinha. Parece não, tá tendo um evento aqui na pracinha de música. Música e dança. Nossa, eu quero mostrar pra vocês porque é bem interessante, é música regional, dança regional. E é super bonito, gente. Bora lá ver. Música e dança. Música e dança. Música e dança. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.